Miraculous o filme foi surpreendente, muitas coisas incríveis aconteciam nele, mas uma dúvida pra você sobre esse filme, você sabe todas as curiosidades sobre ele? Bem, eu me chamo Harai e hoje eu vou revelar todas pra você, então continua assistindo esse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, então vamos começar! Bem, o filme de Miraculous foi lançado na Netflix e foi um sucesso entre os fãs, comentado bastante pra ser sincero, mas ele foi bem diferente da série, basicamente muita coisa nele é bem diferente. E o motivo disso é como se fosse outro universo de Miraculous, então algumas coisas realmente foram bem diferentes. Então vamos começar com as curiosidades. A primeira curiosidade é que a forma que o Gabriel Agreste achou o Miraculous da Borboleta foi totalmente diferente da série. Na série, basicamente, ele junto com a Nathalie, achou a joia da borboleta em Tibete e a joia do pavão, mas no filme, o Gabriel Agreste na verdade achou essa joia com uma bússola mágica, onde indicava ele onde estava a joia, e essa joia não estava em Tibete, e sim em uma caverna. Curiosidade número 2 Os Kwamis, eles podem mudar de forma, mostrando que nesse universo, os Kwamis na verdade tem poderes bem diferentes. Simplesmente, a Tiki se transformou em uma joaninha, e o Plex se transformou em um gato preto, mostrando que sim, os Kwamis tem outros poderes a mais do que só o poder do conceito deles. Porém, nada que fuja exatamente do que eles são, pois eles se transformaram em representações que eles já são, já que a Tiki é o come da joaninha, ela se transformou em uma joaninha. Uma curiosidade bem interessante sobre esse filme, é que Miraculous Ladybug, o filme, foi o segundo filme francês mais caro. Miraculous definitivamente não foi barato. Basicamente, Miraculous foi o segundo filme mais caro, perdendo apenas para um, que é esse filme, e basicamente a gente entende o porquê. Simplesmente, essa animação desse filme é muito bonita, tem muitos efeitos especiais, musical, e definitivamente esse filme não foi barato, pois ele realmente foi muito bem produzido. E a gente pode usar o exemplo, por exemplo, da série. É só comparar a animação da série com a animação do filme. Tipo, definitivamente não tem nem comparação. Falando sobre o filme em si, a diferença dele para a série, é que na verdade ele não foi escrito pelo Thomas Astruc, que no caso é o criador da série. Ele foi escrito e dirigido pelo Jeremy Zag, que no caso é o produtor da Zagton, que é a empresa que produz Miraculous. Então, não. O Thomas Astruc, ele basicamente não mexeu, acredito eu, em quase nada no roteiro desse filme, ou em absolutamente nada. Basicamente, esse filme foi uma forma de como o Jeremy Zag produz as coisas. E bem, muita coisa que ele fez eu realmente gostei, pois os personagens tiveram alguns desenvolvimentos diferentes, os poderes foram usados de outras formas, e os colomies também tiveram outras formas de usar os seus poderes. Então, foi muito interessante a gente ver isso. Próxima curiosidade. No filme, ao contrário da série, todo mundo agora sabe quem é o Rock Moth. Pois, no final do filme, o Gabriel Agreste se destransformou, e todo mundo viu que ele era o Rock Moth. Já na série, não. O Gabriel Agreste está sendo visto como um herói, e ninguém sabe a sua identidade secreta, a não ser a Nathalie, Marinette, Félix, e provavelmente a Kyoko. E a Layla. E a Tissurugi, mas basicamente o Paris inteiro não sabe que ele era o Gabriel Agreste. Então, isso foi um ponto bem diferente. Então, como será o segundo filme de Miraculous, já que todo mundo sabe quem é o Rock Moth. O que tipo de coisa pode acontecer? Falando nisso, já foi confirmado que sim, teremos sequência do filme de Miraculous. O Miraculous 2 já foi confirmado. E o 3 também. Sim, duas sequências do filme já foram confirmadas simplesmente. Então, podemos esperar mais de filmes de Miraculous mais lá na frente. E isso é muito bom, para eu ser sincero. Pois, definitivamente, eu quero ver um pouco mais desse universo sendo expandido. Falando na sequência, uma coisa que vocês podem ter certeza é que no segundo filme teremos os novos heróis. Com certeza teremos a Rena Rouge, Carapace e Queen Bee. Os 3 heróis estarão na sequência do filme. E eles provavelmente vão ter a sua estreia nessa sequência. Assim como, por exemplo, na segunda temporada. E vai ser incrível. Eu definitivamente quero ver como esses personagens vão se sair nesse universo. Ainda falando sobre a sequência. A sequência dessa vez não será protagonizada pelo Rock Moth. Ele será totalmente protagonizada pela Mayura. Que será a nova vilã desse filme. Bem, a gente já sabe qual é o poder da Mayura. Mas como a gente pode ver, o poder da Borboleta nesse filme. Ele foi usado de uma forma muito mais poderosa do que na série. O que significa que o poder do Miraculous da Mayura também nesse filme. Será usado de uma forma totalmente diferente e muito poderosa. Então, se o Gabriel Agreste já fez isso com o Miraculous da Borboleta. Imagina só a Mayura que tem um Miraculous mais poderoso que o dele. Uma curiosidade muito interessante. É que os Kwamis nesse universo, eles tem mais escolhas próprias. No caso, os Kwamis, eles podem escolher seus portadores. E até transformar os seus portadores quando eles quiserem. Pois já foi mostrado que os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. Foram que escolheram a Marinette e o Adrien. Não o Mestre Fu. E a Chiki também transformou a Marinette em Ladybug. Sem mesmo ainda ela falar a palavra Chiki transformar. Então isso significa que os Kwamis nesse universo tem mais controle de si. E isso é muito interessante. Porém, ainda não sabemos se isso é uma coisa única apenas do Plague e da Chiki. Já que eles são os Miraculous mais fortes. Próxima curiosidade. Nesse segundo filme, não haverá segredos entre a Marinette e o Adrien. Basicamente, os dois vão saber a identidade secreta um do outro. E os dois talvez, provavelmente, vão estar namorando. Então a gente vai ver uma forma bem diferente de como eles vão agir como heróis e como pessoas. Na verdade, a gente até agora não viu isso nem na série. Então, não sabemos exatamente quando esse filme vai lançar. Mas a gente já pode esperar sim ver um desenvolvimento de personalidade dos dois que a gente não viu até agora. E vai ser muito interessante ver isso. Uma curiosidade também sobre esse filme é que todos os protagonistas têm uma música solo. A Marinette, o Adrien e o Gabriel Agreste. Todos esses personagens têm música solo. Geralmente, os vilões dos desenhos, filmes ou séries, não têm uma música pra eles. E o Rock Moth nesse filme teve. E basicamente foi interessante, pois cada música mostrou um pouquinho sobre cada personagem. E o que eles acham. E do que eles querem fazer. E o que eles pensam. Falando sobre mudanças nesse filme, o Inhoio da Ladybug nesse universo é bem diferente do Inhoio da Ladybug na série. É como se o Inhoio dela, na verdade, tivesse vida própria. Pois ele simplesmente consegue voar e consegue ir pros lugares sozinhos. Levando a Marinette pra onde ela precisa e onde tem um super vilão. O que faz um pouquinho de sentido pelo fato que, na série, a Ladybug já apareceu como uma heroína que já sabe fazer tudo. Já nesse filme foi um pouquinho mais realista. Uma heroína toda atrapalhada que não sabe exatamente como fazer pra enfrentar os vilões na primeira vez que ela aparece como super heroína. Uma coisa bem interessante nesse filme e que eu acho que poderia estar também na série. É que os Miraculous, eles conseguem se comunicar um com o outro quando tem um super vilão em Paris ou alguém está precisando de ajuda. Basicamente, os Miraculous, eles começam a brilhar. Sinalizando que você precisa se transformar e ajudar um portador de Miraculous. E eu espero que isso tenha na série, já que todos os Miraculous agora vão ser usados por pessoas. Aparentemente, nesse filme, o conceito do Miraculous da Borboleta é bem diferente. Pois na série, o Miraculous da Borboleta não é exatamente o do mal. Na verdade, é usado para o bem, porém pode ser usado para o mal. Já no filme, aparentemente, o seu conceito é realmente só o Miraculous que é usado para o mal. Que aparentemente corrompe as pessoas que usam e que criam super vilões e o caos aonde está. E eu achei isso um pouco diferente, pois pela primeira vez nós vimos um Miraculous usado para o mal. Já que geralmente todos eles são usados apenas para o bem. Outra curiosidade é que talvez, nesse filme, as fusões de Miraculous não aconteçam. Pois assim, quando o Rockmoth pegou os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir e juntou junto ao seu Miraculous. Ele não teve nenhum tipo de fusão ou modificação no seu traje. Mas não sabíamos exatamente se aquilo era uma habilidade do seu poder de akumatização ou se aquilo era uma fusão dos Miraculous. Outra curiosidade é que pela primeira vez, a Notre Dame se transformou em um cenário em Miraculous. Basicamente, a Notre Dame na série era apenas usado como plano de fundo. Mas a Marinette e o Adrian nunca entraram lá dentro ou teve alguma cena nesse lugar. E eu não entendo exatamente o porquê. Mas no filme, pela primeira vez, eles tiveram uma cena nesse lugar. Um fato bem interessante é que depois que a Marinette se transformou na Ladybug, ela se transformou em uma pessoa muito melhor e confiante. Conseguindo fazer as coisas que ela não tinha segurança ou coragem. Como por exemplo, enfrentar o bullying da Chloe. Mostrando que a Ladybug transformou sim a Marinette em uma pessoa mais confiante. Bem, essas são algumas das curiosidades bem interessantes sobre o filme. Agora eu quero saber a sua opinião. Você sabia todas essas curiosidades? Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Bem, eu me chamo Hara e eu te encontro no próximo vídeo.